Olá meus amigos, Ramié aqui novamente para mais um vídeo de reart, aqui um vídeo novo das meninas do Nemófila, né? Foi uma música de Halloween, Halloween Junk Orchestra, Halloween Party, o cover do Nemófila, meu Deus, e fica todo mundo falando que esse vídeo tá muito divertido, eu ainda não vi e tô querendo ver agora, vamos curtir pra gente ver como é que tá isso aqui, meu, muito bom, muito bom. Vamos lá, então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ative o sininho, tá bom? E bora lá. Pirâmide Red, cara! Ai, cara, essas meninas, mano, essas meninas não tem como não gostar, meu, meu Deus do céu. Caraca, eu esqueci o nome dessa personagem, gente, é do folclore japonês, né? É... não sei o que é o personagem que é esse aqui. Até no Black Miff aparece um personagem parecido. Mayu ali, meu Deus, cara. Ela diz com vontade de rir, cara, certeza. E a Pirâmide Red? É a Tomo? A Tamo? É a Tamo ou não? A Mayu já tá com a cabeça no prato, né? Meu Deus. A vontade de rir. Mano, ela se segurando. Mano, olha a vontade de rir. Olha a vontade de rir. Gente, cara, essas meninas não tem jeito, meu Deus do céu. Olha, cara, tá que nem aquele meme lá do Stabitch aqui no Brasil. Deve ter sido um sal pra gravar isso aqui, meu Deus do céu. Ai, Jesus, velho. Ah, verdade, faz sentido. É verdade, Leandro. Ah, meu pai. É verdade, Leandro. Ah, Haragu plugu. Tá, primeira coisa Gente, essa música eu já escutei Essa música é a música tradicional de Halloween Agora Me ajudem aí, gente, chat, que a gente vai ver nos comentários Também Tem um irmão meu que gosta muito de demófilo Pantera Rufo, meu irmão Abraço pra ti, meu irmão, Pantera Rufo Ele gosta muito de demófilo, eu sempre venho aqui Essa música é música tradicional De Halloween, gente Eu já escutei essa melodia, não me é estranha E é cover, né Ela pode rir à vontade, né Que ela tá com o negócio aqui na cabeça Ah, mano, essas meninas são demais Meu Deus, deixa eu botar um pouquinho A Thamu tá muito engraçada, cara Eu não sei se ela tá conseguindo achar o sininho pra tocar aqui Meu Deus do céu Eu não sei se ela tá conseguindo achar o sininho pra tocar aqui Não sei se ela tá conseguindo achar o sininho pra tocar aqui Exatamente, cara Meu Deus, cara, tá muito engraçado Isso aqui, velho Cara, a Tamu tá muito engraçado Ela deve tá assim, cara, perdida Só no tato pra tentar sentir Tudo bem que é facinho, né? É só um toquinho Então, eu tô na dúvida Acho que é, não é? A Hazuki tá nas duas Não, a Hazuki tá no baixo, né? Tá com o cabeção lá Aquela personagem de folclore japonês, né? A Mayu tá aqui com a cabeça no prato Não é isso? A Tamu da bateria E a coisinha tá na guitarra Agora, não sei, no quadro é a É a Hazuki também no quadro? Agora eu não reparei, gente, meu Deus do céu Não, muito bom, cara Então, eu tô na dúvida, você não tá no quadro Eu não tô reconhecendo se é a Mayu ou se é a Hazuki Ela tá sem maquiagem, mas ela tá Mano, ela tá segurando pra não rir no quadro Ela tá muito engraçado, velho Deixa eu botar aqui Você pega a parte do quadro Meu, ela tá se segurando Ó Cara, ela tá se segurando pra não rir, cara Eu acho que é a Hazuki, né? Ela tá de gatinho, tá no quadro? É isso mesmo? Não sei Não tô tentando identificar aqui Cara, ela tá com vontade de rir, gente Ela tá se segurando demais aqui Tá muito engraçado É isso mesmo? É isso mesmo Ah A Zuki, né? Paz Gente, é Eu não assisti Beetlejuice Você sabe a música que eu toco no Beetlejuice Ou algo do tipo? Que as minhas sempre pegam um cover de alguma coisa recente, não é? Porque essa música Cara, essa música é tradicional de Halloween, cara É uma legalzinha, eu gostei pra caramba, é bem legal Será que ele toca um Beetlejuice também? Tem um show do Silvio que vai fazer o mesmo quadro Olha que legal Cara, que engraçado Meu, essas meninas, vou te falar, meu Deus do céu Tá muito engraçado, cara, na real Eu tô cascando de bico com a Razuca no quadro, cara Ela deve tá se mordendo por dentro ali, velho Paz Já tamo, né? Olha lá Olha lá O que é que é que eu tô mostrando? Olha lá Tá muito legal Eu tô aqui Vou te dar um show Eu tô aqui 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 Ai, caramba, velho. Peraí, deixa eu botar essa aqui, ela meteu um miau mesmo. Ai, meu Deus do céu, cara. Caraca, cara, muito bom. Eu tô me acabando. Cara, eu tô me acabando com a Hazuki no quadro, velho. No começo tá pior, depois acho que ela ficou mais calma pra vontade de rir, né? Porque, olha, cara, debochado, assim. Figurando pra não ir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON